Essa é a Penélope, essa menina linda, ela está com sinomose, que é uma doença bem debilitante. Nós estamos realizando aqui a acupuntura com a eletroacupuntura, tanto para aumentar a imunidade dela, quanto pontos específicos para vento, que prioritariamente é a questão da medicina chinesa e oriental para a sinomose. Essas doenças que podem cursar com questões neurológicas também. E estimular principalmente essas patinhas para que elas já comecem a obter estímulos de voltar a andar, de ficar mais forte, de ficar mais forte o aumento da imunidade e essa questão de querer ter vontade de comer e tudo mais. Para que a gente possa melhorar toda a questão clínica da Penélope. A acupuntura diminui então dores, inflamação, qualquer doença a gente tem uma inflamação geral. Aumenta a imunidade, promove relaxamento e também pode realizar a questão reabilitativa, melhorando a questão músculo-esquelética. Aumenta a imunidade, promove relaxamento e também pode realizar a quantidade de pessoas. Tchau, tchau.